Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Sei que o assunto que vocês mais gostam, que eu traga aqui para o canal, é assunto sobre cartão de crédito, sobre como aumentar o limite do cartão de crédito, como pagar boleto usando o limite do cartão de crédito, como ser aprovado nos melhores cartões de crédito do mercado. Porém, um assunto que você precisa aprender também é como investir. Sei que esses vídeos nunca dão muitas visualizações, mas sempre eu estou trazendo aqui, porque o meu compromisso com você é te ensinar a investir, é te ensinar a melhorar a sua vida financeira, a chegar em um patamar melhor. E se eu estou onde eu estou hoje, é graça aos investimentos, é graça eu ter aprendido a investir. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o banco Solfisa Direto, que é um banco que eu já trouxe vários vídeos aqui para o canal, é um banco que eu tenho alguns investimentos lá, e eles têm ótimas opções de investimentos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das opções disponíveis lá no banco Solfisa Direto. Porque não adianta você ter um cartão de R$ 20 mil de limite e não ter um centavo no bolso para poder pagar a fatura, não é verdade? Então, você também precisa aumentar o seu conhecimento na parte de investimentos. Você não pode apenas procurar saber sobre cartão de crédito, você precisa também aprender a investir. E se você não sabe nada, se você tem pouco dinheiro, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que é possível você começar a investir hoje mesmo com apenas R$ 1,00, beleza? Mas Gilberto, e o banco Solfisa Direto é confiável? Olha só, eu consultei o site Banco Data, que é um site que compila as informações das instituições financeiras. Se você quiser saber a situação financeira de um banco, se você quiser saber a saúde financeira de um banco, você pode pesquisar isso lá no Banco Data, que lá eles compilam todas as informações divulgadas pelos bancos e aí você vai conseguir ter uma noção se o banco está tendo prejuízo, se o banco está tendo lucro. Então, eu consultei lá o Banco Data e duas informações importantes, dois índices importantes que você pode consultar lá no Banco Data para você ter uma base, é o índice de Basileia e o índice de Imobilização. E vamos dar uma olhada aqui no Banco Solfisa Direto. Olha só, o índice de Basileia do Banco Solfisa Direto está bem no limite, 14,7. Lembrando que quanto mais próximo de zero, pior é a situação do banco. Outro índice também é o índice de Imobilização. Nesse caso, o índice de Imobilização do Banco Solfisa Direto está em 10,3%. Já esse índice aqui, quanto mais próximo de 100, pior a situação do banco. Então, ele está em 10%, está um índice até legal. Então, está numa situação confortável. Não está tão legal o índice de Basileia, está um pouco baixo, mas, em levando em consideração o índice de Imobilização, então, está um contraponto aí. Eu acho que não é um banco tão arriscado assim. Eu olhei também o site Reclame Aqui. Lá no site Reclame Aqui, a nota do Solfisa Direto é 8,4. O site Reclame Aqui classifica essa nota como sendo uma nota ótima. Eles consideram que o banco responde bem aí os clientes que abrem reclamações lá no site Reclame Aqui, beleza? A novidade também que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje é que ele dobrou o bônus de indicação. Para você indicar um amigo, você ganha um bônus. O seu amigo também ganha um bônus. Antes, se você abrisse sua conta usando o código de indicação de um amigo, você ganhava R$50,00 e o seu amigo também ganhava R$50,00. Porém, agora o Solfisa Direto dobrou esse bônus de indicação. Agora, se você convidar um amigo para investir lá no banco Solfisa Direto, o amigo vai abrir uma conta. Este amigo vai ganhar R$100,00 e você também vai ganhar R$100,00. Olha só, muito bom. Para isso, é muito simples. Basta o seu amigo fazer um investimento lá no Solfisa Direto, em CDB, LCI, LCA, em um investimento de, no mínimo, dois meses, um investimento mínimo de R$1.000,00. Então, seu amigo vai abrir uma conta usando o seu código de indicação e, quando o seu amigo investir R$1.000,00, você ganha R$100,00 e o seu amigo também ganha R$100,00. Se você, por acaso, não tem conta lá no Solfisa Direto, você pode abrir a sua conta usando o meu código. Aí, eu vou ganhar R$100,00 e você vai ganhar R$100,00 assim que você fizer o investimento de R$1.000,00. Lembrando que esse investimento tem que ser feito em até 30 dias após a abertura da conta. Então, se você abrir a sua conta hoje, você tem até 30 dias para investir R$1.000,00, para você ganhar R$100,00, beleza? Eu vou ganhar R$100,00 e você vai ganhar R$100,00. E depois que você abrir a sua conta, você vai ter o seu código e vai poder também indicar outras pessoas para que, quando as outras pessoas investirem, elas ganharem R$100,00 e você também ganhar R$100,00. E eu não sei até quando essa promoção vai valer, até quando essa promoção de bônus de R$100,00 vai valer. Mas eu te aconselho que, caso você tenha os R$1.000,00 disponível para investir, eu te aconselho que você abra a sua conta o quanto antes para ganhar aí esses R$100,00, beleza? Vale lembrar que o investimento tem que ser em um investimento de, no mínimo, 2 meses. Não vale CDB de liquidez diária, beleza? Agora vamos lá no aplicativo do Banco Sofisa Direto que eu vou mostrar para vocês algumas opções que tem lá de investimento que você pode aplicar aí esses R$1.000,00 para ganhar o bônus de R$100,00, beleza? Vamos lá na minha conta do Banco Sofisa Direto que eu vou mostrar para vocês as opções de investimentos disponíveis lá. Beleza, família? Eu já estou aqui na minha conta do Banco Sofisa Direto. Como vocês podem ver, eu tenho um investimento aqui de R$5.723,00. Para aplicar o seu dinheiro aqui no Sofisa, você vai clicar aqui em Aplicar. Aqui você vai escolher Renda Fixa porque tem fundos, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre Renda Fixa. Logo aqui, quando eu abro o menu de Renda Fixa, tem o primeiro investimento que é o de liquidez diária, que é aquele CDB que você pode resgatar a qualquer momento. Aqui no Sofisa Direto, o CDB de liquidez diária está rendendo 110% do CDI, mais que a maioria dos aplicativos aí que rende geralmente 100%, aqui é 110%. Porém, esse CDB aqui não vale para você ganhar o bônus porque você tem que investir em um investimento de no mínimo 60 dias, beleza? Então, o primeiro investimento que temos aqui para você ganhar o bônus é esse CDB aqui com prazo de dois meses, que está rendendo 102% do CDI. Vale lembrar que o investimento mínimo aqui no Sofisa Direto é de apenas R$1,00. Então, com apenas R$1,00 você já consegue investir aqui. Mesmo que você não ganhe o bônus, mas você já vai começar a investir, já vai começar a melhorar a sua vida financeira. O importante é você investir. Caso você não tenha os R$1.000 para você investir e ganhar o bônus, não fique triste. Abra mesmo assim a sua conta. Comece a aplicar R$50, R$10, R$100, não importa. O importante é que você comece. O importante é que você dê o primeiro passo, beleza? Olha só, temos mais alguns investimentos aqui. Tem um investimento pré-fixado, esse aqui que está em alta. Olha só, ele está rendendo 13% ao ano. O prazo dele é de um ano. E se você aplicar R$1.000 aqui em um ano, você vai ter um rendimento bruto de R$130. Olha só, vale lembrar também que o investimento aqui é R$1.000, o mínimo é R$1.000. Você com R$1.000 aí, você já começa a aplicar o seu dinheiro, já começa a ver o seu dinheiro rendendo. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a aplicar o seu dinheiro para que a sua vida financeira venha a mudar, beleza? Temos aqui também com prazo de 6 meses, que está rendendo 12,81%. Temos um prazo de 9 meses, que está rendendo 12,87%. Tem várias opções. Olha só, temos aqui também o CDB e IPCA, que é aquele investimento que te protege da inflação. Sabemos aí que em tempos difíceis, né, a inflação tende a subir. Não sabemos como é que vai ficar aí a situação do Brasil com tanta coisa acontecendo aí mundo afora. Então é importante você se proteger da inflação. Eu acho que muitos canais aqui no YouTube falam que você precisa ter em sua carteira investimentos que te protegem da inflação. E esse CDB aqui que está rendendo a inflação, que é o IPCA, olha só, ele está pagando o IPCA mais 7% ao ano. Então caso a inflação dê, por exemplo, 6%, 7% significa que esse CDB aqui vai render 13%. Vamos supor que a inflação bata 10% como fez o ano passado. O ano passado a inflação bateu mais de 10%. Então esse CDB aqui, ele passaria a render 17% ao ano. Olha só, por isso que é importante você se proteger da inflação. Não sabemos quanto vai dar a inflação, né? É um negócio que a gente não consegue prever. Os especialistas fazem uma prévia, mas a gente não consegue prever com certeza. Então, por isso, é importante você ter investimentos que te protegem da inflação. Temos esse aqui também com prazo de 2 anos, que está rendendo o IPCA mais 6,65. E esse com prazo de 3 anos, que está rendendo o IPCA mais 6,81% ao ano, beleza? Descendo mais um pouquinho aqui, temos a LCA, que são isentas de imposto de renda. É importante também você ter uma parte do seu investimento em LCA e LCA, porque são isentas de imposto de renda. Temos esse aqui de 3 meses, que está rendendo 95% do CDI. Se você quiser aplicar em um investimento que tem um prazo curto, como esse aqui de 3 meses, eu te aconselho a investir nessa LCA aqui, porque aqui não tem desconto de imposto de renda. Essa LCA aqui vai equivaler a um CDB de 124% do CDI. Olha só, está muito bom. É muito bom você investir. Eu confesso que a maior parte dos meus investimentos são em LCI e LCA, meus investimentos de renda fixa, porque eu não pago imposto de renda. Temos esse aqui também de 6 meses, que está rendendo 98% do CDI. Isso aqui equivale a um CDB de mais ou menos 130%. Olha só, é muito bom, né? Então, eu aconselho que você, caso você queira, invista nesses LCI, essas LCA aqui, que são isentas de imposto de renda. Porém, temos algumas outras opções aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você não tenha a sua conta, abra a sua conta, coloque o meu código. Mesmo que você só tenha R$50, R$30, R$20 para investir, não importa. Abra a sua conta, comece a investir, dê os primeiros passos, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai melhorar. E o meu compromisso com você aqui é te ajudar a chegar aí no patamar cada vez mais alto, no patamar cada vez melhor, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, estamos juntos e falou! Tchau!